A Comissão de Comunicação e Direito Digital também se reuniu nessa quarta. Foram aprovados dez projetos de autorização ou renovação de serviços de radiodifusão em cidades de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e no Distrito Federal. Os projetos foram aprovados em caráter terminativo. Isso significa que, caso não haja recurso para votação em plenário, seguem para promulgação.